Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você as informações sobre o trabalho no Parlamento Capixaba. E hoje você confere. Deputados querem projeto social em prédio abandonado de Cariacica. Gestores municipais debatem controle financeiro dos recursos para assistência social. Comissão de representação é instituída para atuar no recesso legislativo. A Assembleia reúne moradores de Cariacica, autoridades estaduais e do município para solucionar problemas com prédio abandonado na cidade. O espaço vem sendo utilizado por usuários de drogas. A Comissão de Segurança promoveu o encontro com moradores em Cariacica em busca de alternativas para uma construção abandonada em Jardim América. O espaço já abrigou um presídio feminino e uma delegacia, mas atualmente está depredado e causando vários problemas, conforme relatou o presidente da Associação de Moradores do Bairro. Existem pessoas ali usando droga ali dentro, pessoas viciadas, doentes, precisando de ajuda, tanto do Estado quanto do município. Então nós estamos precisando de socorro, pedindo socorro aí às autoridades. O presidente da Associação também apontou sugestões dos moradores para a ocupação do local. A primeira ideia da comunidade, como nós pedimos em 2013, era ou volta à delegacia de polícia civil, que já de América não tem delegacia de polícia, a nossa delegacia de polícia está em alto laje, ou faça para nós um centro profissionalizante, para trazer cursos e profissão para esses jovens que estão aí viciados no bairro e nas adjacências da região. O encontro contou com a participação de autoridades do Estado e do município de Cariacica. O deputado Euclério Sampaio avaliou o debate. O planejamento financeiro e a prestação de contas dos recursos para políticas assistenciais foram temas de evento realizado na casa. A Assembleia Legislativa sediou o fórum de debate sobre a gestão de recursos municipais voltados para a área de assistência social. O evento reuniu gestores, controladores, procuradores e contadores dos municípios capixabas. Eles trataram de questões ligadas ao planejamento orçamentário e a prestação de contas dos fundos assistenciais. O fórum foi organizado pelo Colegiado dos Gestores Municipais da Assistência Social. É fazer uma integração entre os profissionais de controle interno dos municípios para que a gente tenha um alinhamento das informações, um maior e melhor entendimento e compreensão de como é que funcionam os fundos municipais, seja ele na esfera federal, seja ele na esfera estadual e na esfera municipal, para que a gente consiga fluir com os processos que chegam a esse controle com mais agilidade, dar mais celeridade aos processos e fazer com que a gente possa realmente utilizar esses recursos que vêm para os nossos fundos o mais rápido possível para transferir como benefício para a nossa população mais vulnerável. Além dos gestores municipais, o evento contou com a participação de representantes do Fundo Nacional de Assistência Social, que apresentaram informações sobre planejamento e controle dos recursos. E hoje também é dia de rever as principais atividades legislativas durante a semana. Para começar, o resultado do trabalho em plenário. Quem tem as informações para a gente é a repórter Titina Cardoso. Os deputados aprovaram durante a semana duas PECs, Propostas de Emenda Constitucional. Uma delas garante ao Tribunal de Contas a legitimidade de propor leis. Como a matéria foi aprovada em segundo turno, ela seguiu para promulgação pela mesa diretora. A proposta é do deputado Gilcinho Lopes. Nós estamos adequando a Constituição Estadual, a Constituição Federal, onde que na Constituição Federal o Tribunal de Contas da União já tem a oportunidade, já tem a autonomia para a apresentação de projetos. E aqui também no Estado nós fizemos a adequação e hoje, graças a Deus, foi votado, aprovado. E o Tribunal de Contas, através do seu presidente, ele tem a autonomia para encaminhar projetos de lei para esta casa. A outra PEC, também do deputado Gilcinho Lopes, assegura a presença de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do Estado. A matéria foi aprovada em primeiro turno e segue para votação em segundo turno após o recesso parlamentar. Dois projetos governamentais também foram aprovados. Um deles beneficia supermercados e pequenas empresas na compra de equipamentos como forno, freezer e ar-condicionado. Segundo o projeto, o pagamento do ICMS referente à aquisição desse tipo de maquinário só será feito após as empresas darem baixa nos bens que estavam em uso. Em época de crise, dificuldade econômica, um governo tem que ter criatividade. Uma criatividade suficiente para poder interagir com o setor produtivo e criar os mecanismos necessários à manutenção do desenvolvimento. O governador Paulo Artunghi, com sabedoria, identificou no setor de supermercados, de IP mercados, de microempresas, a possibilidade de desonerar do ICMS os equipamentos que são necessários para o cumprimento da legislação trabalhista, da legislação sanitária, da defesa do consumidor. Então, esses estabelecimentos comerciais, a partir da aprovação dessa lei, eles serão desonerados de ICMS, terão o diferimento de ICMS, de forma a poder modernizar os seus equipamentos. Eu fui o relator da matéria, deputado Sandro Locuton, incentivador também desse segmento. Então, a Assembleia está de parabéns ao fechar esse semestre aprovando uma matéria tão importante. Outra matéria aprovada cria 10 cargos comissionados para a Secretaria Estadual de Justiça. Os cargos são de psicólogos, assistentes sociais e assessores jurídicos. Esses servidores vão atender ao projeto das audiências de custódia, que tem o objetivo de garantir o rápido acesso do preso à justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Titina. E essa foi a última semana de trabalhos legislativos antes do recesso parlamentar, que vai até o dia 31 de julho. Nesse período, não haverá agenda legislativa, mas todos os setores continuam funcionando normalmente. Uma comissão representativa, formada pela mesa diretora, líder do governo e líderes partidários, foi instituída para representar a casa nessas duas semanas. Veja agora como foram as atividades das comissões parlamentares de inquérito. A gestão do Instituto Social do Terceiro Setor voltou a ser tema de questionamento na CPI da sonegação de tributos. Os deputados ouviram a antiga gestora, Clemir Avanza, e o atual presidente do Instituto, Rui Franklin. Os depoimentos foram sobre denúncias de que a entidade teria sido usada para arrecadar recursos junto às empresas sonegadoras. Na CPI do sistema Transcall, os depoentes foram o ex-presidente e o atual diretor-presidente da CETURB. Léo Carlos Cruz e Alex Mariano negaram denúncia de participação das empresas de ônibus na definição de valores do transporte coletivo. O diretor do DETRAN, Fabiano Contarato, voltou a ser ouvido pela CPI da Máfia dos Guinchos. Ele foi questionado sobre a manutenção de contratos com pátios para os carros guinchados, o valor de aluguel pago pelo Estado e a falta de leilão dos veículos apreendidos. E a Comissão Parlamentar de Inquérito do Pó Preto teve duas agendas essa semana. Em encontro na Assembleia, o colegiado reuniu secretários de meio ambiente de municípios da Grande Vitória. Eles relataram as dificuldades que as prefeituras enfrentam para fiscalizar a emissão de poluentes nas cidades. A CPI também realizou audiência pública na serra. Ambientalistas, representantes de moradores e da prefeitura falaram sobre os problemas causados pela poluição. O colegiado agora prepara o relatório final dos trabalhos. Entre as comissões especiais da Casa, duas tiveram atividades. O colegiado do Pacto Federativo realizou audiência pública em Linhares. O objetivo foi discutir propostas para uma partilha de recursos mais equilibrada, entre União, Estados e Municípios. E a comissão, que debate os impactos da crise hídrica para os trabalhadores rurais, recebeu representantes do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Os produtores sugeriram políticas públicas sustentáveis e a amnistia parcial dos financiamentos para quem foi prejudicado pela seca. E esta semana, as comissões permanentes realizaram atividades internas e também eventos fora da casa. Um deles foi a audiência pública da Comissão de Infraestrutura, em Itapemirim, no sul do Estado. O objetivo foi debater alternativas para a conclusão das obras do contorno rodoviário que liga Itaoca à ABR-101. O presidente da Assembleia, deputado Teodorico Ferraço, participou do encontro e apresentou proposta de parceria entre o Estado e o município para viabilizar a conclusão do contorno. A Prefeitura e a Câmara dos Vereadores de Itapemirim estão analisando a proposta apresentada. Os impactos da implantação do Porto Norte Capsaba, em Degredo, uma vila de pescadores de Linhares, foi o tema da reunião da Comissão de Assistência Social. O colegiado recebeu o gerente de pré-operações do Porto, Romeu Rodrigues, que apresentou os aspectos positivos do empreendimento. Apesar de apoiarem o projeto, os parlamentares alertaram para os possíveis impactos sociais e ambientais do Porto. E a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos recebeu a presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado. Edirlene Donato falou sobre o trabalho da entidade e também pediu apoio diante das dificuldades enfrentadas pela instituição. Na Comissão de Saúde, os deputados discutiram as visitas técnicas do colegiado aos hospitais do interior do Estado. Uma das visitas foi realizada nesta sexta-feira, no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Os membros do colegiado de segurança decidiram realizar audiência pública em Vila Valério, noroeste do Estado. Eles vão discutir ações para reduzir a criminalidade na região. Já a Comissão de Educação fez um balanço das atividades no primeiro semestre. Entre os assuntos destacados pela presidente, deputada Luzia Toledo, estão os projetos do Plano Estadual de Educação e da Escola Viva. Na Comissão de Defesa do Consumidor, o debate foi sobre a intenção de criar uma CPI para investigar possíveis irregularidades nos negócios imobiliários no Estado. Na reunião de instalação da Comissão de Cooperativismo, os deputados elegeram o parlamentar pastor Marcos Mansur como presidente. O vice-presidente do colegiado é o deputado Hudson Leal. Esta semana também foi marcada por solenidade para a entrega da mais importante homenagem do Parlamento capixaba. Em sessão solene, a Assembleia Legislativa concedeu a comenda Domingos Martins a 20 capixabas de destaque. Outras 55 pessoas de outros estados receberam o título de cidadão espírito santense. Entre os homenageados, representantes de segmentos religiosos, militares, culturais e integrantes dos três poderes. E o Jornal Panorama de hoje termina aqui. Nós vamos fazer uma pausa durante o recesso do Poder Legislativo. Mas no começo de agosto estaremos de volta, trazendo para você, como sempre, as informações sobre o que acontece no Parlamento capixaba. Obrigada pela companhia de sempre. Continue acompanhando a programação da TV Alice Digital, seu canal cidadão.